DJ Marcioni Rosa DJ Número 1 Coração da Marça Ribeira Tá achando que você me deixou Sobrando com essa dor Foi um pouco para trás Enquanto me enganou Eu sinto como bater de bem E sofrer tem mais de amor Mais de amor Tô na boca, tô no olhar, tô no sorrindo Se eu sentir, eu preciso Se te tenho, tô lá do meu lado Se tudo não tá ruim, tá logo Nunca mais, eu sou mais feliz que eu mais vivo Não consegui Se eu não estás, eu tô sem mim Encontrei um novo amor Que é fiel a mim E esse sim me dá valor E como eu fiz, eu falei Tudo muito a favor A favor DJ Marcioni Rosa Considerado na sequência das pedras E como eu fiz, eu tô sem mim Do meu lado, do meu lado, se tu não tá na rua Fala logo, nunca mais Eu sou mais feliz como eu vou Não consigo E hoje está aqui, eu vou sem mim Encontrei o meu amor Que é fiel a mim Esse sim me dá valor E como fiz, eu falei Tudo muito acabou Acabou Gostar, eu vou sem mim Encontrei o meu amor Que é fiel a mim Esse sim me dá valor E como fiz, eu falei Sinto muito acabou Acabou Música Música Música